CPI da Poluição Petroquímica aprova diligência na Braskem empresa dos setores químico e petroquímico após depoimento de representante à comissão Outras empresas com sede no Polo de Capoava devem ser convocadas para responderem a questionamentos dos vereadores Os vereadores questionaram repetidamente sobre a emissão de poluentes Renato Bresciani, gerente industrial da multinacional afirmou em depoimento à CPI da poluição que a empresa não polui mais do que a legislação permite além de seguir as diretrizes da CETESB, que é o órgão ambiental Se o senhor reconhece que o polo polui acima dos níveis aceitáveis ou não toda essa apresentação que a gente fez todos os estudos que foram publicados doutora Maria Ângela, doutor Paulo Saldiva estão equivocados essa é a minha pergunta, polui ou não polui? Excelência, todas as emissões a Braskem sem exceção, cumprem a lei todas elas estão dentro da lei são acompanhadas pela CETESB que nos dá o direito de operar utilizando a lei brasileira que é considerada uma das mais... Então não polui fora da lei? Nós não poluímos fora da lei Isso o senhor sabe que o senhor está sob juramento e o que o senhor está falando aqui tem valor de investigação pela nossa CPI do ponto de vista jurídico O senhor diz que o polo não polui além dos parâmetros legais Estou falando em nome da Braskem Os vereadores perguntaram ao representante da Braskem sobre o acompanhamento das emissões Existe algum responsável pelo controle de monitoramento da poluição que a empresa Braskem produz na região? Excelência, todas as emissões da Braskem elas são monitoradas e controladas pela própria CETESB Então a gente faz o monitoramento anual com a CETESB faz as verificações a CETESB nos dá a autorização de operar aparecer em relação às nossas emissões permitindo que a gente opere Entre as inúmeras denúncias recebidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito um aumento no volume da emissão de gases durante o período noturno Um estudo da Universidade de São Paulo que indica um tráfego maior de poluentes durante a noite foi usado pelos parlamentares durante a oitiva E por fim, uma grande quantidade de picos noturnos do PM10 ou até mesmo os picos diurnos só que fora desse período de tráfego intenso ainda não foi totalmente explicado pelo modelo Pergunto novamente A poluição que é jogada na atmosfera de dia e de noite é o mesmo volume? Excelência, todas as emissões da Braskem são exatamente as mesmas durante o período noturno, diurno não há alteração E ele disse também que em dias chuvosos os dias chuvosos não mudam aproveitando que o tempo está nublado e aí fica menor a percepção da poluição? Excelência, de maneira alguma não há esse tipo de atividade de emissões é um processo constante, estável ele não oscila ele não guarda algo para depois ser descartado ele é um processo super estável o que entra, sai todo ele controlado A empresa se defendeu durante vários momentos do depoimento Segundo Renato Bresciani a Braskem segue investindo em tecnologias para diminuir os impactos causados pela poluição na região do polo petroquímico Reafirmo que a Braskem vai continuar investindo em melhoria internas nos seus processos internos independente de qualquer estudo a gente tem um processo forte de descarbonização que é um desafio enorme para nós encontrar alternativas para ter uma emissão de CO2 cada vez menor